Olha aí pessoal, parece que a serva tá voltando a ficar movimentada de novo Mas antes de falar do vídeo pra vocês aqui pessoal, eu quero falar da minha rifa online aí, tá? Eu já vendi alguns números, somos aí mais de 10 mil inscritos aí, pessoal Ajude aí, continuar o canal, como eu falei, meus vídeos não tá monetizando Eu não tô ganhando nada pra postar os vídeos pra vocês, tá? Nada, isso aqui, ó, os milho, essas coisas saem caro Combustível, ó o carreirinho, ó, que bonito que tá Então pessoal, eu quero pedir ajuda de vocês aí, pra ajudar aí O link vai tá na descrição, tá? E quem não tiver conseguindo comprar a rifa, não tá conseguindo transferir pra conta ou fazer o Pix lá Me manda mensagem, me manda uma pergunta nos comentários Porque aí eu me mando uma pergunta nos comentários com o número de telefone Aí eu chamo no WhatsApp, tá? Beleza? Eu chamo no WhatsApp, vou lá Passo o Pix da minha conta, vocês depositam e eu marco o número pago da pessoa, tá? Beleza? Então me ajude aí Ajuda pra não precisar parar o canal, né? Como eu falei pra vocês nos últimos vídeos aí Tá difícil, cara, não tô conseguindo manter Não posso tirar do meu pra pôr aqui Mas é isso aí, ó aí como é que tá a serva Será que a câmera de trilha pegou alguma coisa? Então vocês vão acompanhar no vídeo aí Beleza? Então pessoal, é isso aí então Eu queria deixar só esse recado aí, tá? Ajude aí E se inscreve no canal também Tá? Comenta aí o vídeo Deixa like, pessoal Deixa muito like aí Quem sabe isso aí não ajuda o canal, tá? Mete o dedo no like, sem dó Vai lá, me ajudem aí Beleza? Então é isso aí, pessoal Acompanhe o vídeo aí É nóis E até a próxima 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 E aí 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 E aí